Isso é bom dia, é motivo de muito orgulho, né? Para nós, para a nossa equipe, se dedica fielmente a nossa população, todos os dias. Então, nós estamos muito orgulhosos pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Foi feito um congresso em Guiabá, recente, e nós decidimos cadastrar os trabalhos que são realizados aqui no nosso município. Então, foi feita uma análise de todos os projetos do Estado, né? Onde todos os municípios tiveram a oportunidade de estar fazendo essa inserção do serviço de são prestados para a população. E os trabalhos foram analisados e, de acordo com o relatório anual, de desempenho, nós tivemos essa satisfatória premiação, né? A convocação para ser chamado, foram chamados, convocados para representar o Estado do Mato de Lúcio. E, até então, seria em Porto Alegre. Mas, como houve essa catástrofe, Porto Alegre ficou entendido, né? De receber o Congresso Federal. Então, possivelmente, será em Brasília, agora no mês de novembro. E é importante, né? Isso se dá, mostra, entre os 142 municípios do Mato de Lúcio, ao que gastam a cidade pequena e o do que apresentaram o Estado. Sim, mostra que a gente está mantendo esse nível de excelência na saúde. Já há alguns anos, a gente divulga esse boletim para a população, para acompanhamento, para que todos tenham acesso e consigam perceber e analisar toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, para que a gente consiga sanar. Nós entendemos que existem falhas que a gente tem que corrigir sempre. Mas a busca é essa, para que a gente atenda de forma satisfatória, com paridade, todos, e que todos tenham acesso à saúde. E, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a toda a minha equipe, a todos da saúde. Essa conquista não é minha, é de todos nós. E é com muito orgulho, né, que eu venha aqui hoje falar a população que nós estamos indo para Brasília, para representar, levar o nome do nosso município, para esse encontro, para mostrar o trabalho que nós realizamos aqui, acerca da imunização. São tecnologias que nós aplicamos para imunizar toda a nossa, todos os nossos municípios voados, né? Foi com esse tema que nós fomos finalizar essa vaga para estar vindo, para mostrar para todos os municípios do país, né? Então, é isso. É mais um agradecimento por todos que abraçaram esse período, né, que a gente se encontra com tantas doenças e o comprometimento da equipe de estar indo, de estar fazendo essa aposentativa. Eu agradeço a parceria também com os profissionais da educação, da assistência especial, de todos os envolvidos nesse projeto. O terceiro tutelar, o serviço do ministério cônico, o serviço, todos, todos que abraçaram a causa de saúde. Obrigado. Obrigado.